Olá, então, estava tentando esperar um monte de coisa para conseguir gravar. Eu vou gravar do jeito que dá com essa imagem assim, com o tempo a gente vai melhorando, com outras coisas aqui para gravar. E estou gravando através de uma ferramenta que eu consigo botar a tela. E conseguir fazer algumas edições melhores e tal, mas vamos de jeito que dá. E depois a gente vai melhorando, estudando algumas outras ferramentas. Então, vamos puxar aqui para o lado, só para você estar ciente. Aqui, eu só fiz o vídeo da primeira semana. Então, aqui eu vou fazer um vídeo com processos ali da segunda semana, da terceira semana e a quarta semana. Só que na quarta semana a gente não fez muita coisa. Por quê? Porque é um grupo de pessoas e a gente acabou, nesse grupo de pessoas, a gente acabou tendo que todo mundo estar agora no mesmo ponto. Todo mundo tem que estar no mesmo ponto para a gente começar a, dali para frente, todo mundo partir. Agora, a gente adquiriu mais quatro chapas de compensado naval, cada um. Então, vão chegar agora na terça-feira. Hoje é dia 12 do 4. Está entre domingo e segunda, madrugada. E estou fazendo esse vídeo aqui rápido, só para mostrar e exemplificar algumas coisas. Então, nessa segunda ou terceira semana, e essa última semana, que foi a quarta, a gente basicamente não fez grandes alterações. Só terminamos algumas, lixamento de peças e tal, só acabamento de peças. E ele acabou ajudando quem precisava e tal. Então, vocês terem uma noção. Deixa eu me deixar pequeno aqui. Isso daqui, essa chapa aqui, parece, acho que aparece assim, né? Essa chapa aqui para vocês, vai pegar aqui na outra tela. Essa chapa aqui, ó, é o fundo do nosso bairro, né? Então, aqui foi feito, acho que acabei mostrando um pouco lá na outra. Aqui a gente acabou, deixa eu ver se consigo passar. Acho que sim, foi legal. Então, passar com um teclado. Essa daqui é o fundo, tá? A gente foi feito aqui no meio, de todos os bairros, né? São iguais, óbvio. Então, é feito um corte aqui no meio, onde a gente conseguiu ali, tipo, eram assim, acho que não vai conseguir, eram, vamos dizer assim, eram assim. A gente tirou uma parte daqui e uma parte daqui em cachoeiras. Basicamente foi isso, é o grosso modo. Tá? Então, vamos passar aqui. Ó, aqui é a mesma peça. Esse é um dos nossos professores. Nós temos quatro professores lá, né? Quatro? Três. Três professores. Né? Então, a gente tá aqui com mais um pouco da peça. Né? Aqui é o pessoal lixando, fazendo aquele lixamento, onde que eles estavam ali, ó, pegando e fazendo, eles estavam medindo e botando, no caso ali, como eu não tava usando uma plana, tá usando a própria, o que tinha no momento. A própria, uma, a própria, uma lixadeira, né? Não, uma própria, uma lixadeira, assim, circular, né? Aí ele regulou, pra pegar metade só da chapa, de 10 milímetros, então só 5 milímetros. E a outra também. E aí, depois, com aqueles frizzes, aí vem com a lixadeira, vem lixando e tirando. Acho que temos uns vídeos ali. Esses daqui são dois barquinhos que já estão por lá, prontos, né? Que um é do presidente e o outro é do mestre, lá. Então, a ideia é que eles fiquem assim os nossos, com uma hora, e que a gente consiga velejar bastante essa ideia. Aqui é um videozinho. Vou rodar o videozinho pra nós. Que ele foi lixando aqui, ó. E aí, depois, ele vem com os outros que mostram isso. Mas aqui é outro, ele lixando. Vou ver uma coisa pra baixo. Ó, colada. Levinha poliante. Prefeitinho. Os caras são bons. Esse aqui é outro, é só... Não, é só um vídeo também. Bom, aquele vídeo aí pra passar a lixadeira. Eu já lixando tudo certinho. Passar. Acho que acabou. Então é isso. E o que mais que a gente fez? Eu acho que não tão aqui tão projeitou. Estavam no primeiro vídeo, agora não lembro. Faz umas três semanas aí que eu não fiz, né? Mas a gente já... Depois eu tiro umas fotos durante a semana. A gente pegou a chapa, desenhou, fez esses cortes. Eu fiz corte de todas as outras. As colagens. Acho que é o que eu tirei foto de um pouquinho de tempo. Das outras peças que a gente já vai usar. Agora a gente já vai... Tá utilizando... A gente daí cortou tudo certinho. Ela tem o desenho delas. E depois que a gente fez, né? E colagem e tal. A gente redesenhou algumas peças que são mais importantes. Como a parte de trás lá. Aqui atrás tem o espelho de polpa e dentro aqui tem a caverna. Que é uma outra peça que tem aqui dentro. Que são basicamente as estruturas. Essa parte de frente que é o espelho de... Eu acho que é a roda de coroa. Acho que é a que ele fala. Então é esse pedaço aqui, basicamente é esse pedaço daqui pra cá. A gente também lixou ele bastante. Deu um belo acabamento. E basicamente é isso. E algumas... O que mais? Essa peça caverna ali. As duas pequenas que vão aqui embaixo. Eu acho que foi isso. E agora eu vejo que sim que com essa... E essa semana foi mais essa finalização. Todo mundo tá bem alinhado. Pra gente começar agora essa semana que vem com as quatro chapas lá. Pra cada um. E agora sim. Eu acho que daí de fato tem dois. Não tava cada um dos seus cavaleiros e seus locais. Acho que a partir dessa semana. Pelo que eu tô entendendo um pouquinho. Cada um daí agora vai começar a ficar fixo num lugar. Até tal, pode uma vez. Um time lab. Alguma coisa assim. Mas não sei. Como é que vai desenrolar. Mas ficar fixo num lugar dá pra... Fazer algumas coisas. Talvez filmar um pouco melhor e tal. É isso aí. Esses vão ser os nossos barquinhos. Espero que dentro de... Até dezembro a gente esteja navegando. Até mais. Se inscreve aí. É isso aí. Valeu. Como eu pausar... Eu iniciei. Agora pra pausar a gente não consegue. Interromper...